Quer conhecer o melhor apartamento dos quartos do litoral sul? Vem comigo, tá aqui ó, no Mirantes Caminho do Mar. Apresenta essa área de lazer maravilhosa do Mirantes Caminho do Mar. É isso aí. Olha só. Nós temos aqui um conjunto de aquáticos, né, de piscinas ali, uma piscina com três níveis de profundidade. Espetacular. Vamos ter aqui os bangalões com as piscininhas rasinhas, para que você possa ficar tomando o sol, metade do corpo só na água. Vamos ter as hidromassagens aqui embaixo. Hidromassagem, espetacular. E o redário bem ali ao lado. Olha, tem uma quadra, hein. Quadra poliesportiva, futebol ali, futebol, vôlei de areia ou futebol, uma pracinha ali, para o pessoal ficar batendo o barco. E aqui desse lado, Flávio, temos seis churrasqueiras, salão de festas, brinquedoteca e esse piscina. Marquinhos lindo aí, ó. Espetacular. A gente vai fazer algumas fotos agora, aqui no detalhe. A gente está perto do que aqui? Ao lado do Alphaville, ó. Ali já são casas do condomínio Alphaville. Espetacular. Aqui embaixo, atrás dessa bela mata aqui, que você pode ver, já tem o rio Pium, que passa aqui também no fundo. Espetacular. Porais de cotovelo ali, naquela ponta, onde você pode ver lá os prédios. Onde que você está agora? Me fala para mim. Ah, agora eu estou aqui, né, descansando, depois de ter mostrado para você essa lindada de lazer, esperando só para ir te mostrar o apartamento. Vamos lá, conhecer? Imagina você aqui sentado com a sua família, vendo um pulo do sol. Claro, num dia de sol. É, hoje não está dia de sol, mas dá para ver que está maravilhoso. Olha só que espetáculo. Que espetáculo. Vamos lá, então, Al? Vamos nessa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.